Olá meninas, tudo bem? No videozinho de hoje eu vou fazer pra vocês um feijão na panela de pressão elétrica. Na verdade em si não é a intenção do vídeo, não é nem em si uma receita, tá? Só porque quando eu comprei a panela eu fiquei de fazer um vídeo mostrando como que ela funcionava, a panela de pressão elétrica, tá? Eu mostrei já como que ela era num videozinho no dia que eu comprei e agora eu vou mostrar como que eu faço, como eu vou fazer o feijão nela e como que ela funciona. Pode ser qualquer feijão, gente, que vocês é preto ou não. Eu vou fazer desse daqui branco, mas o que eu mais faço é o normal, tá? O carioca. Aí aqui, gente, eu vou falando pra vocês o que é, tá? Aqui é 500 gramas de feijão, um pouquinho de colorau, linguiça calabresa, coentro, alho. Aqui tem três lenços de alho, aqui tem meia cebola grande e eu vou usar um pouquinho de azeite e essa aqui, gente, é a panela, tá? Eu só liguei ela na tomada, não mexi em nada, tá? Ela tem esses botões aqui, ó. Aqui esse botãozinho quer dizer que ela tá desligada, só tá aquecida. Porque quando você finaliza a comida, você tem a opção de deixar ela quentinha, fica até seis horas aqui, tá? Aí ela fica assim, ó. Você só deixa na tomada e ela fica aqui acesa. Aí aqui, ó. Aqui eu vou fazer, vou mostrar aqui, terminar de mostrar pra vocês o painel, como funciona. Aqui, ó, tem pressurizado, aquecimento, tem várias panelas, tá, gente? Só a função é basicamente quase a mesma coisa. Tem umas que é digital aqui o painel, a minha não é digital, tá? A minha é de rodar mesmo. Aí aqui tem dizendo, ó, peixe, frango, carne suína, arroz integral, legumes, carne bovina. Embaixo tem feijão, aqui, ó. Aqui, músculo e caso queira deixar mais um pouquinho pra alguma outra coisa. Aí como eu vou fazer feijão, eu vou pôr até aqui embaixo, onde tá escrito o feijão, tá? Mas a panela é de quatro litros. Aí eu vou primeiro pôr um pouquinho de azeite. Não muito, tá, gente? Por causa da calabresa, que ela já solta um pouco de gordura. Então, pra não ficar muito, eu vou colocar só um pouquinho. Ela tá quente já, tá? Tá quente. Aí eu vou colocar essa calabresa aqui. Eu não sei se ela vai soltar muito a gordura, porque eu nunca usei essa daqui. Eu comprei pra experimentar. Aí eu vou deixar ela aqui. Eu vou até ela refogar, tá, gente? Panela de pressão, essa aqui é elétrica. Você coloca os temperos primeiro, refoga, faz. Depois, por último, você coloca o feijão e cozinha tudo de uma vez. Normalmente, nas outras, eu, na comum, que é de se usar no fogão, eu cozinha o feijão primeiro e numa outra panela eu temperava. Aqui não, aqui faz tudo de uma vez, tá? Então, eu vou fritar essa calabresa, tá, gente? E eu já volto pra mostrar pra vocês o restante dos temperos e finalizar aqui, tá? Olha, meninas, voltando aqui, tá? Tá fritando. Você tem que ficar atenta com o tempo, porque ela é muito quente. Então, ó, aí, ó, eu vou desligar. E pra fritar, gente, é só rodar ela em qualquer função aqui, qualquer... Aqui, ó. Ó, tá no zero. Pra fritar, é só em qualquer um. Aí você fica atenta, quando tiver frito, você coloca o... Você desliga, mas ela continua aquecendo, tá? Então, tem que tirar ou terminar de fazer. Aí eu vou colocar o feijão agora, ó. Aqui já tá fritinho tudo. Eu vou pegar esse feijão aqui e com essa água... Eu já escorri, tá? Essa aqui é uma água limpa. Vou colocar ele. Aqui. Aí eu vou colocar aquele cheiro verde. Dá uma mexidinha aqui, né? Enquanto isso, ela tá desligada, tá, gente? Só tá... É... No modo aquecendo. Só tá aquecendo, tá? Aí pra dar uma corzinha, eu vou pôr um pouquinho de colorau. Aí eu vou mexer. É bem simples, tá, gente, de fazer isso daqui. Bem simples mesmo. Aí eu vou pôr o sal. Aí sal é a gosto de vocês, tá? Pus na mão, tá, gente? Não pus na boca, não. Vou colocar só mais um pouquinho de sal. Bom, agora tá bom, gente. Aí eu vou pegar a tampa dela... O azeite caiu. Aí eu vou pegar, gente, a tampa dela e vou travar aqui, ó. Ela quando tá sem pressão, ela trava, normal, ó. E não abre, tá? Mas aqui tá travada. Aí aqui, pra cá, é pra soltar a pressão, quando já tiver pegada a pressão. Aí pra mim, que eu quero ela agora, agora ela vai cozinhar. Então eu mudo ele pra lá, pra a pressão ficar presa, tá? Não soltar. E aí eu venho aqui, ó. Pego e coloco até onde diz feijão. Tá aqui no 36. 36 não, mais um pouquinho. Aqui tá, aqui tá dizendo feijão. E é aqui que eu vou deixar ela, tá? Aí eu só deixo aí e espero. Aí pra mim saber quando tá na pressão, isso daqui fica verde, ó. Pressurizado. Que ainda não tá, né? Que a água ainda nem aqueceu. Então, vai tá aqui. Aí fica, eles ficam revezando. Aquecimento, pressurizado. Aquecimento, pressurizado. Fica aquecendo e pressão ao mesmo tempo. Aí eu só aguardo. Ela quando pega a pressão, ela faz um chiado de alguns segundos e acaba o barulho. Nem parece que tá com pressão. Não faz aquele barulho de pressão de panela comum, tá, gente? Fica aí. Então, aí ela vai rodando. Aí quando esse pontinho chegar aqui no zero, ele faz um barulho. Faz um estralo. Aí eu venho pra tirar a pressão. Aí eu mostro como que sai a pressão, tá? Que a gente não tem que ficar esperando ela sair. Tem que soltar normal pela válvula ele. Aí eu mostro pra vocês, tá? Assim que estiver pronto. Levar uns 30 minutos, mais ou menos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Como que tira a pressão dela. Bom, meninas, aqui de volta, tá? Já tá finalizando a pressão. Aqui, que nem eu falei pra vocês, ó. O verdinho é pressurizado. Aí tá aqui, ó. Já tá finalizando. Eu já vou até terminar pra não ficar muito tempo aqui, tá? Ó. Mas ele termina sozinho. Mas eu vou adiantar. Aí ele faz esse estralo quando termina. Aí com o verdinho, né? Aí eu vou destravar. Vou tirar a pressão dela. Que é aqui, ó. É só passar pra cá. Mas sempre de fora. Assim, ó. Não pega com a mão em cima. Porque o vapor veio todo pra tua mão. E vai queimar. Vai te queimar. Aí é aqui, ó. Aí ela fica soltando a pressão. Aí aqui, ó. Fica. Vai pro aquecido. Pro aquecimento. E esses dois desligam. Aqui, manter aquecido, né? Aquecimento é assim. Ó. Acabou a pressão. Aí vai soltando. E ela é igual, gente. É... Igual vocês viram. Ela é silenciosa. Só na hora que solta a pressão faz barulho. Mas enquanto tá cozinhando. Diferentemente das outras comuns. Ela não faz nenhum tipo de barulho, tá? Aí aqui já tá... Já tá acabando. Aí eu vou mostrar... É... Pra vocês como ficou o feijão, tá? Pra mim também... Vamos ver como ficou. Tá quase acabando. Eu não consigo abrir ela... É... Enquanto ela não soltar todinha essa pressão, ó. Tá acabando já. Ela fica travada. É... É o modo segurança, né? Aí quando acaba, o pininho lá, ele desce. Aí eu sei que eu posso abrir. Aí acabou. Agora eu consigo abrir. Aí tem que tomar cuidado também com o vapor dela. Que é bem quente, tá? Bom, gente. Aí, ó. O feijão tá cozidinho. E é assim que fica, gente. Ó. Não tem segredo. Ela é super simples de usar. Silenciosa. É só na hora que tira mesmo. Que não tem como... É... Não fazer barulho. E é assim que fica o feijão. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou... É... Deixa o curtir aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. E, gente. Tá aí. O resultado. Esse é o feijão. Pode ser feito com qualquer tipo de feijão, tá? Se vocês quiserem que eu faça com carioca... É... É só deixar aí nos comentários. O que eu faço eu mostro de novo. Sem nenhum problema, tá? E, meninas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.